Que nome é esse? Que o mar revolto ao ouvir-lhe se acalma Que nome é esse? Que a enfermidade não resiste e se esvairá Que nome é esse? Que controla o tempo e o vento e faz o coxo levantar Que nome é esse? Que cadeias e algemas contra ti ele faz quebrar Jesus, teu nome faz o cego enxergar Teu nome faz morto ressuscitar Teu nome é porta para mim Jesus, teu nome faz milagre acontecer E o impossível faz com teu poder Teu nome é resposta para quem nele quer Teu nome é corpo, teu nome é renovo Teu nome é cura É glorioso Teu nome é salto Teu nome é justo Teu nome é puro Teu nome é puro Teu nome é cura Teu nome é cura É glorioso Teu nome é salto Teu nome é justo Teu nome é puro Teu nome é salto Teu nome é salto Teu nome é salto Teu nome é resposta para mim, Jesus Teu nome faz milagre acontecer E o impossível faz com Teu poder Teu nome é resposta para quem nele crer Teu nome é resposta para quem nele crer Para quem nele crer Teu nome é resposta para quem nele crer Estou chamando de Deus Indem que seüllam em mãos Estou chamando de Deus Então ainda olhei para quem nele crer